Então eu vou, o primeiro glitch que eu vou fazer vai ser recuperar esse meu arco vezes 5 que tá quebrando Pra ele derrubar, e aí você pega o seu Dragon Bone e pronto Ele tá com a durabilidade total de novo, tá galera? E sejam muito bem-vindos de volta ao Planeta 8-Bits Bom galera, no episódio de hoje eu vou ensinar vocês a recuperar a durabilidade de qualquer arma, beleza? É o seguinte galera, os Octorocks aqui no jogo eles recuperam a durabilidade das armas Mas eles não recuperam sempre a durabilidade, o que que acontece? Se você vir aqui e olhar, algumas armas que já tem esse modificador dourado Como de ataque up ou long throw, o Octorock ele simplesmente não recupera essas armas E se você já usou o Octorock uma vez pra recuperar aquela arma, ele não vai recuperar de novo Mas o Walk, que é um Glitch Hunter, que foi o mesmo que descobriu dos Glitchs anteriores Ele descobriu esse método aqui pra recuperar a durabilidade de qualquer arma que você quiser, beleza? Então você vai definir aí qual é a arma que você quer recuperar a durabilidade E aí você vai vir nessa localização, como eu já falei pra vocês E vamos destruir aqui o acampamento inimigo, beleza? Então vamos lá, vou destruir aqui aquele Bokoblin ali Destrói esse outro Eu acho que tem outro ali Vai lá, vai você Ali no chão vai aparecer uns Chuchu também Então não deixa o Chuchu sobrando não Bater os dois ao mesmo tempo Beleza E deixa eu ver se tem mais alguém Deixa o Moblin vivo, tá? Não tenta derrotar ele não Deixa eu ver, tem esse aqui voando, beleza Então beleza, derrotei todo mundo do acampamento Menos o Moblin, né? Vocês estão vendo que ele tá com uma arma na mão, né? Eu vou tirar aquele arco dali Só pra não atrapalhar a gente, tá? Então eu vou tirar o arco Vou jogar fora Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa Não tem, beleza Aqui, galera, é simples, tá? Ele tá com uma arma na mão Então a gente tem que fazer ele se desarmar, tá? Mas o meu inventário também tá cheio Então é bem importante que o seu inventário não esteja cheio O que você vai fazer? Você vai dropar aqui a arma pra liberar espaço no seu inventário Vai usar aqui uma Dazzle Fruit Que é aquela frutinha que ninguém usa Mas ela vai deixar ele cego E ele vai dropar a espada dele, beleza Peguei aqui a arma E agora ele não tem mais nada, né? Na verdade ele tem até esse arco aqui que eu vou tirar também Pra não permitir que ele pegue Então beleza Agora ele não tem mais nenhuma arma que ele possa pegar Tudo que ele vai fazer é ficar te jogando essas pedras, né? Então agora você vai escolher qual é a arma aí que você quer Eu tenho meu arco aqui que tá quebrando, tá? Então eu vou... O primeiro glitch que eu vou fazer Vai ser recuperar esse meu arco vezes 5 que tá quebrando Então o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui embaixo E vou dropar E vou esperar ele pegar Então deixa aí, ó Ele vai pegar Ou vai tentar pegar, né? Deixa eu ver se ele pega e... Não pegou O que você vai fazer? Usa uma Dazzle Fruit de novo no chão Pega o arco e dropa de novo Se ele não pegar Tenta fazer isso Aí ele vai pegar a arma mais próxima Que no caso É o seu arco Então pronto Agora ele pegou o arco vezes 5 E você pode ver que é o meu mesmo Porque ele tá tirando 5 flashes de uma vez, ó Beleza Agora galera Que ele tá com a arma que você queria recuperar, né? Justamente a minha que estava quebrando Você vai vir nessa localização aqui Tem esses dois laguinhos aqui E vai ter uma daquelas Gloom Hands Em um desses laguinhos Então o que a gente vai fazer? Vamos seguir esse caminho Beleza Pode deixar o arco lá Não tem problema Ou a espada que você quer E você vai vir nessa direção aqui, ó Pode passar aqui bem de boa E sobe em cima Dessa pedrinha aqui Sobe aqui Tá vendo que a Gloom Hands já apareceu ali? Pode sair, galera Não precisa ficar esperando, não O céu vai ficar vermelho, provavelmente Deixa eu ver aqui de novo Só pra... O céu ficar vermelho é o que garante que vai funcionar Então, ó Beleza Te detectou O céu ficou vermelho O glitch já tá funcionando Beleza? Então Garanta que a Gloom Hands te viu, tá? Quando o céu fica vermelho Significa que funcionou Aí você pode fugir, tá? Não precisa ficar lá, não Não precisa enfrentar ele E aí O seu Moblin tá ali com o arco na mão, né, galera? Então o que você vai fazer? Vai simplesmente, ó Usar uma Dazzle Fruit Pra ele derrubar E aí você pega o seu Dragon Bone E pronto Ele tá com a durabilidade total de novo, tá, galera? Então esse é um jeito bem facinho aqui de você recuperar a durabilidade de qualquer arma aqui no jogo Escudos, espadas, recupera tudo, tá? Inclusive, recupera a Message Not Found Caso você queira aí por algum motivo recuperar a durabilidade, né? Tá certo que a Message Not Found é inquebrável, mas caso você queira, esse é um jeito Então ele recupera tudo Armas que já foram recuperadas conseguem ser recuperadas de novo Armas que tem durabilidade up Armas que tem todos esses buffs aqui Você consegue recuperar qualquer espada que você consiga dar pra um Moblin Ou pra os Bokoblins que estão aqui Eu geralmente uso o Moblin porque ele é o mais chato de derrotar Então você não precisa derrotar ele Só precisa desarmar Tira todas as armas que estão no caminho aqui Dropa pra ele pegar E aí você consegue recuperar a durabilidade de qualquer arma que você quiser aqui no jogo A qualquer momento, né? O que que acontece? Às vezes, quando você foge lá da Gloom Hand Mesmo que você volte lá Ela não vai aparecer, tá? Porque quando você foge, ela geralmente morre, né? Né, galera? Então, se eu chegar aqui perto, vocês vão ver que ela morreu E dropou aqui esses itens Que são os Dark Clumps E aí, o que que acontece? Não vai dar pra fazer esse glitch duas vezes seguidas, né? Errado! Tecnicamente, dá sim O que que vocês vão fazer? Tem um clipe aqui no card Que é de um short que eu ensinei a forçar uma Blood Moon Então, o que que você vai fazer? Se você quiser recuperar mais de uma arma Você vai fazer aqui o glitch Vai forçar uma Blood Moon E volta aqui pra fazer o glitch de novo E você consegue recuperar todas as armas que você quiser Beleza, galera? Então é isso É um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês Mostrando o passo a passo E como recuperar várias vezes as armas aqui Então, mesmo que você tenha um arco que esteja quebrando e tal Você não precisa ficar clonando ele Ou ficar usando o WST pra recuperar a durabilidade dele Você consegue vir bem rapidinho aqui Usa o Moblin ali como experimento Depois usa lá a Gloom Hand E volta aqui Que as suas armas vão ter recuperado Beleza, galera? Então é isso Se você gostou dessa dica Não se esqueça de deixar o like Se inscreve aqui no canal Caso você não era inscrito Vê a playlist que tem mais dicas aqui De Zelda Tears of the Kingdom Comenta aqui embaixo se você gostou E compartilha aí com seus amigos Caso eles também estão jogando Tears of the Kingdom E não sabiam dessa super dica, né? Novamente, quem descobriu esse glitch foi o Wok É o mesmo cara que descobriu o glitch dos vídeos anteriores Então, o cara é fera demais Então eu vou deixar os créditos aqui pra ele Beleza, galera? Então é isso A gente se vê Até a próxima Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho